Música Bora galera do canal, galera do canal me encontra aqui na praça de eventos Grande concentração aqui, acaba de chegar a grande cavalgada E a concentração foi justamente lá em Barreiro Vamos dar uma passada pessoal, tendo show ao vivo aqui com o Francimar Oliveira Galera por aqui, tem um palidão aqui, palidão de som Vou achar pra vocês um movimento Música 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 Camarote Música 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 Música